E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá indo a reforma da nova casa dos meus pais. Gente, cês sabem que eu consegui ter uma grande conquista na minha vida, que foi presentear meu pai e minha mãe com uma casa assim muito bonita, uma casa muito grande. E essa casa, ela precisava de algumas reformas, pois tipo assim, era uma casa muito top, uma casa muito bonita, só que eu queria deixar ela do nosso jeitinho, do jeitinho que minha mãe ia gostar, do jeito que meu pai ia gostar e de um jeito que eu também fosse gostar. E meu, pensa numa bagunça que tá isso aqui, pensa num negócio assim que tá dando um trabalhão, tá gastando tipo um dinheirão e eu confesso pra vocês, eu tô muito, muito ansioso pra ver isso aqui ficar pronto logo, porque eu tô louco pra ter meu cantinho junto com meus pais. Eu vou ter a casa de gravação, mas essa casa aqui é uma coisa que simboliza muito pra mim, pois é a minha primeira grande conquista, tipo uma casa. Eu nunca imaginei assim que eu ia comprar uma casa pros meus pais e graças ao YouTube, graças a vocês que me assistem, esse sonho se tornou realidade e eu torço muito por cada um de vocês aí que me assistem pra que vocês também consigam um dia realizar todos os seus sonhos. Galera, eu queria dar um aviso aqui pra vocês de uma forma em que eu venho ganhando dinheiro pela internet sem sair de casa, que é através da IQ Option. A IQ Option é uma plataforma onde você faz operações binárias e você pode estar ganhando dinheiro pela internet tanto na sua casa quanto viajando ou em qualquer lugar do mundo. Pra você estar operando na IQ Option é muito simples. Acesse a plataforma que dentro dela tem vários cursos, vários treinamentos que você pode aprender a operar antes de utilizar o seu dinheiro real. Eu vou fazer aqui uma operação pra vocês verem como que esses treinamentos funcionam. Ó, vou pegar aqui o meu celular. Vamos lá, vou colocar aqui um valor. Olha lá, mano, vamos ver. Foi, foi. Olha lá, mano, 87 dólares. 87 dólares em uma operação. Vou aproveitar que eu tô com sorte, que eu mandei bem nessa. Vou fazer mais um. Vamos ver aqui quantos que eu vou conseguir ganhar. Bom, ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, vou lançar o valor. E foi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá, consegui. Ganhei 174 dólares nessa operação. Mano, 174 dólares. Vocês viram aí que em duas operações eu fiz praticamente 300 dólares. Com o valor que tá o dólar hoje, isso dá aproximadamente mil reais. Então, mano, é uma ótima oportunidade pra quem quer tá fazendo essas operações binárias na internet e tá fazendo uma renda extra. Então, eu vou deixar o link da IQ Option aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, beleza? Corre lá, faz os treinamentos, usa o dinheiro fictício pra você aprender a operar, que vale muito a pena, beleza? E, gente, olha o jeito que tá aqui, ó, a sala, pra vocês terem uma noção. Tá um negócio assim meio bagunçado, eu sei, tipo, mas é porque tá acontecendo muita coisa aqui. E, tipo, se vocês verem bem, ó, esse piso aqui, ó, ele não tinha esse piso, era outro piso, a gente trocou, ó, tá com isso aqui pra não estragar. Aqui tem um forro aqui que talvez vocês não entendam muito, mas antes era daquele jeito ali, ó, era de madeira. A casa tá num processo de reforma, assim, muito louco. Tipo, praticamente a casa vai parecer que é nova, sabe? Nem vai parecer que é uma casa que já foi construída há bastante tempo. A estrutura da casa é bem legal, então só faltava essa reforma, só essa reforma pro negócio ficar bala. Ó, aqui, ó, tinha uma madeira, tinha um buraco ali, foi tampado, foi feito um novo forro. A garagem, que vai ser a garagem da NASA. Essa daqui vai ser a garagem da NASA. Era tudo de madeira aqui em cima e vocês estão vendo que agora tem esse forro novo aqui, mano. A parede tá sendo pintada já, ó, tá tudo branco. Próximo passo vai ser trocar esse piso aqui e olha a garagem, gente, olha o jeito que ela tá. Olha isso, mano, tá ficando muito bonita. Logo, logo a gente vai reformar esses armários aqui também, vai ficar da cor da parede, não da cor da parede, mas parecido. Vai ficar zica, mano, vai ficar zica essa casa aqui na hora que ela ficar pronta. Vocês, tipo, não têm ideia e eu acho que nem eu, né, porque na hora que eu ver o negócio pronto, eu acho que eu vou, sei lá, me emocionar. Olha essa sujeira aíada aqui, tá vendo isso aqui? É do muro, lá do fundo. Eu vou mostrar pra vocês o porquê do muro lá do fundo, vocês vão entender. Vamos lá agora que eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com o muro e vou te falar. Corre um risco ali, mano, perigoso de um assunto que envolve o meu novo vizinho. Tipo, é algo antigo, porém vocês vão entender o que é que se trata. Ó, essa parte aqui acho que eu já tinha mostrado anteriormente, que vai ser o novo Jardim Inverno. Aqui vai umas plantas, ali também, ali vai um banquinho, vai ficar um negócio assim bem light, sabe? Aqui tá faltando aqui, ó, umas pedras nessa escada. E ali embaixo, vou mostrar pra vocês o que tá rolando ali embaixo. Ó, aqui embaixo tá sendo colocado outro forro, um forro novo, pra vocês terem uma noção aí, ó. Tá vendo isso aqui? Vai ser, tipo, tudo direto, tipo, não vai ter divisória. Se vocês verem, ó, tinha divisória. Tá vendo? Tá sendo colocado um forro novo ali, ó. Vai ficar um negócio bem legal. E aquelas plantas que vocês viram lá fora, são desse muro aqui, ó. Esse muro que elas estavam todas grudadas. O porquê de ter tirado, é porque esse muro tá com problema. Olha aqui, tá vendo? Olha o tamanho do muro, mano. Olha o tamanho do muro. E vocês tão vendo que ele tá rachado, né, galera? Ele tá rachado por conta do terreno, aqui do lado, da casa do vizinho. O aterramento ser alto. Então a terra da casa do lado, ela tá, tipo, na metade desse muro, se não tiver um pouco pra cima. E agora é a parte mais assustadora. A parte que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão conseguir ver bem aqui o que que eu tô querendo dizer. Olha aqui o problema. Vocês tão vendo que o muro tá torto? Tão vendo que o muro tá torto? Então, mano, isso aqui é muito perigoso. Vocês não têm noção, mano? Isso é muito perigoso. E, tipo, a qualquer momento pode desabar tudo. Olha lá. Ó, já tá rachando, né, mano? Já tá rachando. Tipo, eu acredito que o vizinho da casa do lado vai dar um jeito nisso. Até porque ele tem que dar um jeito nisso, pois é muito perigoso. Pode acontecer alguma coisa grave. Se esse muro cair, a casa pode desmoronar. Pode acontecer, sei lá, mano, um desastre, sabe? Pode acontecer uma tragédia. E a gente não quer ver acontecer isso, né? A gente não quer ver, tipo, cair tudo. O que eu desço aqui? Ai, meu Deus. Vou pular. Pula ou não pula? Vou pular. Um, dois, três e... Nossa Senhora! Não sabia que era tão alto isso aqui, não? Olha aqui, galera. Pra vocês terem uma ideia. Olha o tamanho desse muro. Ele é muito alto. Muito alto. Olha o tamanho dele, mano. Olha o tamanho dele. Então, tipo, vocês tão vendo o risco, mano? Olha a piscina. Nossa Senhora. Olha aqui que virou a piscina, velho. Virou o Lago Ness. Mas também, né, mano? Cortando tudo aqueles negócios ali. É planta pra caramba, tio. Você é louco. É muita coisa, velho. E olha aqui esse muro, mano. Olha isso, gente. Olha aqui, de boa mesmo. Olha isso. Ó. Câmera colada nele. Olha isso. Ele tá caindo, tio. Eu vou até sair daqui de perto, porque vai que sobra pra mim ainda, né? Vai que cai em cima de mim. Se cai em cima de mim já era Mike, mano. Já era o Mike se cai em cima de mim. Ó, tá ganhando forma. Tá faltando aqui, ó. Os parapeitos, né? De vidro que eu vou colocar lá em cima, de fora a fora. Aqui embaixo já tinha. Então a gente vai colocar lá em cima. E, mano, eu tô muito feliz que tá dando tudo certo. Eu sei que reforma é um negócio um pouco lento. Então acaba estressando um pouco. Tem hora, mas não tem o que fazer. Demora mesmo. É um negócio complicado. Tem que ter paciência. Vamos subir aqui. Desviando aqui desse aqui, né? Pra não tomar uma na cabeça. Toma uma ripada na cabeça. Fica feio o negócio pro meu lado. Agora vou mostrar pra vocês lá no meu quarto. Do jeito que ele vai ficar, sabe? Vocês vão curtir. Ó, ainda falta arrumar isso aqui. Que foi quebrado por causa de passar fio de eletricidade. Aqui também, porque foi passado cano lá pros quartos. Olha que doideira, velho. E lá em cima já tá bem avançado o negócio. Tipo, tá faltando pouquíssimas coisas. Já tá começando a parte de iluminação, né? Tá quase tipo na fase final aqui dentro. E depois eu vou pular lá pro fundo. Na hora que começar a reformar o fundo, mano, vai ser uma das partes mais legais. Porque o fundo, velho, vai ficar aquele negócio piscinona. Aquela alinha de churrasco ali. Eu vou dar um talento nela. Vai ficar um negócio bruto. Ó, soltaram um cano do teto aqui, tá ligado? Esse cano eu acho que é pra passar fio. Ó o banheiro ganhando vida. Ganhando vida, mano. Ó. Tinha um forro aqui, ó. Antes não tinha, né? Antes não tinha esse forro. O banheiro tá ganhando vida, sabe? Tá ficando um negócio assim legal. Tá ficando um negócio top. Ó, aqui também esse quartinho de visita. Ó, olha lá. Tem até uma privadinha ali. Ali mais forro, né? Tá ficando bem legal, mano. Tá ficando um negócio assim sensacional, sabe? Vou mostrar aqui de cima. Pra quem não viu ainda. A vista da sacada. Ó, a vista da sacada, galera. Olha que legal, mano. Pra vocês terem noção da altura desse muro, gente. Olha a altura do muro, tá ligado? A casa do vizinho é aqui, né? E o muro tá aqui, mano. A terra tá mais ou menos aqui, velho. Eu tô muito preocupado de acontecer alguma coisa, sabe? Porque eu lembro que quando eu comprei a casa, isso aqui tava menos tombado do que já tá. Ou seja, tá tombando, mano. O negócio tá, tipo, tá caindo. Então tá faltando poucas coisas, né? Poucas coisas mesmo. Ainda não começamos a reformar aqui o cinema. Mas eu acredito que nem vai precisar muito, porque, olha, o teto dele é mó bonito, né? Tipo, vocês veem que é top. Só tá faltando aqui uns retoques de pintura na parede e os móveis. Mano, vai ficar um negócio louco. Ó a cozinha. A cozinha tá uma baderna, né? Normal, não tem o que fazer. Reforma, mano. O bagulho é louco, tá ligado? Ó, foi trocado esses pisos aqui, esse piso aqui. Foi colocado esse pisinho na parede, que vai umas luzes ali também, já, já. Esse aqui é um antigo lustre, ali da sala de jantar, que eu vou colocar um novo. Mano, a casa tá ficando sensacional, porém, igual eu falei, né, mano? É um processo, assim, que exige muito tempo e paciência pra ficar pronto. Agora, a minha garagem aqui, moleque, vai dar pra guardar os carros aqui. Gostosinho, hein? Olha isso, olha como que tá ficando bonita, mano. Você é louco, vocês lembram do jeito que tava antes, né? Tudo marrom, pá. Nossa senhora, vai ficar muito legal. Fica muito legal mesmo, gente. Não tem nem o que falar, mano. Não vejo a hora de ver isso aqui pronto pra ver minha mãe e meu pai podendo morar aqui e eu ter meu cantinho junto com eles. Ó, banheirinho aqui. Tá a caminho, tá quase. E, bom, é isso, né, mano? Atualizações aí pra vocês a respeito da construção aqui da casa, de como que tá indo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu vou estar de olho aí em todos os comentários. Então, capricha aqui no seu comentário abaixo, que eu vou estar lendo. E, bom, gente, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu e fui! 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 Fui!